Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria social do Marx e do Engels. É sempre bom lembrar que em geral fala-se de marxismo, mas o Engels também foi um grande contribuidor dessa teoria. Lembrando que ele, Engels, escreveu sozinho muitos livros, mas ele escreveu também muitos livros em parceria com o Karl Marx. Bom, a principal teoria dele, para entender a sociedade, por isso é muito complicado classificar às vezes o Marx, porque ele entendia que a sociedade, a sua análise sociológica, não poderia ser feita de forma decomposta. Ou seja, a economia é A, a questão social é B, a história é C, o pensamento cultural é D. Não, para ele, isso tudo está dentro de um mesmo bojo. Por isso que o materialismo histórico é uma teoria que faz uma análise que se quer completa da sociedade. Bom, quando a gente fala de dialético, a gente tem que lembrar que o Marx era leitor de um outro filósofo alemão, o Hegel. E o Hegel aponta para uma evolução social, uma evolução da sociedade, no sentido de que a sociedade se organiza de forma mais simples e tem uma direção histórica determinada para frente, ou seja, para uma organização melhor e mais complexa. Lembrem-se que a noção de evolução é muito comum no século XIX. O Conte também pensava em uma evolução social, só que dá outra explicação, mas a noção de evolução da sociedade é típica do pensamento do século XIX. E por que ela é dialética? Porque ela é baseada na contradição, ou seja, a organização social de hoje, ela contém um conjunto de problemas que lá na frente se tornarão insolúveis e darão luz a uma nova organização social. Para o Marx, o fim da escada evolutiva seria o que ele chama de comunismo, uma sociedade sem Estado, sem propriedade privada, em que as pessoas livremente se associariam para produzir aquilo que necessitam. Bom, por que é materialismo? Porque ele exclui qualquer tipo de possibilidade de interferência externa, ou seja, de qualquer entidade sobrenatural. Então, para ele, o homem cria suas condições de vida aqui, na Terra, a partir de bases materiais. Ou seja, de como ele se relaciona com a natureza e produz aquilo que é necessário para sua sobrevivência, que é o mundo do trabalho. O trabalho, pessoal, para a filosofia, ele tem um significado bem específico. Filosofia e sociologia, né? Um conceito bem específico. O trabalho é todo o esforço, seja ele físico ou intelectual, que o homem faz para extrair da natureza tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência. Então, plantar é trabalho, mas pensar em técnicas para melhorar a produtividade também é considerado trabalho. Então, para a gente ver que há o trabalho, por exemplo, manual e o trabalho intelectual. São dois tipos de trabalho. E é dialética porque o Marx, ele entende que a sociedade, como eu tinha explicado aqui, ela é baseada na contradição, ou seja, na luta de opostos, de forças opostas, que a todo momento estão em conflito. E esses conflitos, quando superados, dão origem a novas formas de organização social e de pensamento. Bom, esse aqui é um esquema básico do que ele chama, do que se chama de dialética. Então, há uma proposição e uma oposição. Tese e antítese, que se degladiam e criam uma síntese. Então, por exemplo, quando ele fala, para a gente entender um pouquinho, do trabalho no sistema feudal, ele aponta que há os senhores de terra, que são os proprietários da terra, os nobres, e há os camponeses. Essas são classes em oposição. O nobre e o plebeu. Essa classe em oposição entra em conflito, mais especificamente dentro dos plebeus, a burguesia, e o conflito de classes dá origem à mudança do sistema econômico. Então, Marx olha, por exemplo, para a Revolução Francesa e vê que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, liderada pela burguesia, que queria impor o seu modo de vida. E, nesse caso, conseguiu. Então, a síntese da guerra entre nobres e burgueses seria a sociedade capitalista. Então, é um exemplo de como a sociedade se organiza, e esses conflitos dão origem a novas organizações sociais e a novas ideias. Bom, outro conceito muito importante para o Marx é o conceito de luta de classes. Para o Marx, a luta de classes é o motor da história. Ou seja, é aquilo que faz a história, a sociedade, se mover. História, nesse sentido, é a trajetória da humanidade. Ele vai dizer que, basicamente, em todos os modos de produção, em todas as organizações sociais, há duas classes que podem... A sociedade pode ser dividida em duas classes. As chamadas classes dominantes ou dirigentes, que são aquelas que são proprietárias dos meios de produção. Meio de produção é tudo aquilo que produz o que é necessário para a gente sobreviver. Terra, banco, loja e assim por diante. Isso é propriedade privada, está na mão da classe dominante. A classe dominada, ao longo da história escravos, servos, do Marx do século XIX, os proletários, esses não têm os meios de produção. Esses só têm a sua força de trabalho. Então, na oposição entre essas classes, para o Marx e a sociedade, ela é conflituosa. Existem grupos de interesses diferentes. É nesse conflito que surgem as mudanças, tanto nas forças produtivas como na sociedade. Bom, como é que é a sociedade para o Karl Marx? Ora, aqui a gente vê do lado esquerdo, ali em cima, são as relações com a natureza, que são os instrumentos de produção, basicamente a tecnologia humana. É isso que ele chama de forças de produção. Aqui embaixo, ainda no lado esquerdo, tem relações dos homens entre si, que é a divisão do trabalho, a divisão social do trabalho. Quem faz o quê? Que são as chamadas relações de produção. Forças de produção mais relações de produção dão origem ao modo de produção, que é a base material de uma determinada sociedade. Ele vai apontar para o modo de produção asiático, escravista, feudal, capitalista, que é o do período em que ele se encontra. Então, reparem, há uma trajetória histórica, então, para ele há uma evolução, até o momento em que ele vê o capitalismo. Só que o Marx segue apontando a possibilidade de se evoluir para um outro modo de produção. Outra coisa muito importante. Quando a gente olha para o Marx e para a sociedade, a gente pode imaginar uma casa. A base da casa é a vida material. Essa vida que a gente tem aqui de construir, de trabalho, das relações sociais. Então, a gente vê que há um conjunto de relações de produção. E aí ele está falando especificamente do capitalismo do século XIX. Para ele, a burguesia, dona dos meios de produção, terras, lojas, fábricas e assim por diante, explora a força de trabalho do proletariado. Basicamente, por meio da mais-valia que a gente vai ver. Mas essa exploração, basicamente, é o seguinte. O proletário produz a riqueza, uma riqueza X, a burguesia paga menos do que ele produz e se apropria do resto. Então, por isso que a burguesia enriquece e o trabalhador não. De acordo com a visão marxista. Então, esses meios de produção que é necessário para produzir, terra, máquina, etc. Como eu disse, pertence à burguesia. Essa é a base da chamada infraestrutura. Bom, essa seta para cima é o seguinte. O homem também tem uma consciência. Ou seja, as suas crenças, a sua forma mental, o seu jeito de pensar, o seu jeito de compreender a sociedade. Uma visão abstrata das coisas, diferente dos outros animais. É o que, basicamente, nós chamamos de consciência. Para o Marx, essa base material, ela influencia a superestrutura, que é o andar de cima, que é a consciência. A educação, por exemplo, como nós educamos os mais jovens. No século XIX, por exemplo, surge a educação pública em alguns países, que é uma educação para o mundo do trabalho. Ensina o jovem a trabalhar na fábrica, por exemplo, de acordo com o modelo capitalista. Ou seja, o filho do proletário vai para um colégio aprender um trabalho, o filho da burguesia vai aprender a administrar. O jeito que a família se organiza, a religião que justifica as relações de trabalho, a política que justifica as relações de trabalho, pode ser a mídia, nos dias de hoje, mas, enfim, todo esse conjunto de pensamento, que ele vai chamar de ideologia, serve para justificar e legitimar a base. Então, a gente vê, por exemplo, durante muito tempo, a religião justificou a escravidão. No Brasil e em outros lugares da América. Por quê? Porque, de acordo com Marx, a base da sociedade era escravista. Logo, a infraestrutura, a religião, por exemplo, precisava justificar aqui embaixo. Mas, na Grécia Antiga, os filósofos, Platão, Aristóteles, entre outros, também justificavam a escravidão. A filosofia está aqui na superestrutura. Então, é uma forma de contar histórias, digamos assim, para justificar a base da sociedade. Com isso, terminamos aqui a primeira parte sobre o Marx. O que é 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 Obrigado.